Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers, esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora, tem novas formas criadas por fãs, né, que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora, né, e aqui o mais legal é que você tem um livre-arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10, por causa que aqui é Diversidades Crossovers, ou seja, se você quiser ser o Gumball, Comunitrix, o Vegito, o Goku, o Luffy, ou qualquer outro personagem de anime ou do universo gigante, que você pode ser, mesclar com outras vibes, você pode ser, fazer o que você quiser, que você encontra de tudo pra se divertir, então galera, espere de tudo aqui, aqui tem chats públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí, né, o posto aí do Arealzão, né, muito da hora, né, então o seu lugar é aqui, o que é que você está esperando? Participa dessa, participa também dos quizzes, vamos ver se você é o bravo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10, né, tem muita coisa aí que a galera posta, né, postaram aí do novo jogo do Reboot, né, então se divirta, venha participar dessa com a gente, Ben 10 Diversidades, E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo eu trago pra vocês um análise, uns comentários, de um HQ de Ben 10 que o Mutant Rex aparece, isso mesmo, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem, muitos de vocês devem se lembrar da memorável e épica aparição do Ben em um episódio de Mutant Rex, o crossover épico, Ben 10 e Mutant Rex, Heróis Unidos, e se eu te falar que nenhum HQ teve uma continuação dessa aventura, só que dessa vez o Rex foi pro universo do Ben. Vamos comentar aqui como é que foi, primeiramente, né, pra vocês se situarem aí como é que tava Mutant Rex nessa época, a Amazona Negra, ela tava comandando a Providência e tal, né, e ela entrou em contato lá com o Pacote, né, que é a equipe lá do Van Clás, que é composto pelo Biolo, o Scalamandra e o I-Bow, aí, nessa época, o Van Clás, ele tinha sido mandado pro passado, 4 mil anos no passado, pela A Branca, aí o Van Clás, ele fez história lá no passado, né, porque ele era diferentão, já que ele conseguia transformar seres em erros, né, por causa que ele tem a habilidade de ativar o Nani dos seres vivos, né, e transformá-los em erros, então ele fez história, né, por isso que tinha vários hierógras, rachos dele no passado, né, aí a Amazona Negra queria trazê-lo de volta, né, por isso que pediu pro César fazer lá uma máquina do tempo pra fazer com que o Pacote viajasse no tempo pra ir atrás do Van Clás. Eles acabaram indo parar na dimensão do Ben, né, o Rex falou que seria por causa do Super Omnitrix do Ben, tá ligado, que eles pegaram lá o sinal do Super Omnitrix e foram parar na dimensão do Ben, né, aí o Ben, ele tava lá no Japão, né, tipo, ele tava todo lá arrogantezão, aquele jeito lá, né, que a gente sabe que em Supremacia ele tem aquele jeito mais arrogante, mais, assim, imaturo e tal, né, é porque aquele negócio, o Ben só é sério dependendo da situação, e se fosse a Lennie dos primeiros temporais ele tava serião, por causa que o vô Max sumiu, aí quando o Kevin virou monstro lá, o Kevin Supremo, aí o Ben ficou serião de novo, mas geralmente ele é daquele jeito lá arrogante e tal, né, a gente sabe aí como é ele, né, aí ele tava lá querendo fazer, né, a propaganda lá japonesa, só que aí aparece os capangas do Van Clás, né. E como o César tinha avisado pro Rex desse plano da Amazônia Negra, o Rex foi lá e seguiu eles, né, também foi pro universo do Ben, aí teve todo o reencontro lá, né, do Ben e o Rex, só que aí o Ben se transformou no Rat pra ajudar a batalhar contra os capangas do Van Clás, né, eles tem lá uma luta, só que eles acabam fugindo, e o Ben, ele acaba se transformando numa raia jato, e o Rex, ele usa aquele flutuador dele pra seguir eles, e uma nota é que, assim, provavelmente foi um erro, mas a gente pode justificar com outra coisa, que o flutuador do Rex, ele tava numa cor laranja, né, que é a cor das máquinas primárias do Rex lá, né, elas eram sempre de cor laranja, só que com a adição do Naniti Omega, né, quando o Dr. Highlander, ele implantou o Naniti Omega no Rex, as novas máquinas que o Rex construiu sempre eram de uma cor assim, um azul escuro com azul claro, né, um cor assim, inclusive esse flutuador era dessa cor, só que nessa HQ, exclusivamente e curiosamente, ela tava com a cor laranja, é, aí a gente pode justificar como um erro, ou que, assim, eu sei que muita gente não gosta quando o Dr. Justifica deu, mas que os sapos celestiais mudaram ali pra tá daquela cor, né, é porque, tipo, ele tá em outra dimensão, mas pode ser que tenha, né, mudado mesmo e tal, é porque essa HQ, ela não tem um visual assim da série do Ben da Supremacia Alienígena e nem do Rex, é um visual único ali que eles fizeram, né, tá até meio esquisito, né, porque os personagens estão com pescoção, né, tipo a Gwen, a Gwen não é novidade não, porque nos jogos ela tem o pescoção mesmo, mas o Ben e o Rex tem o pescoção ali também, o Kevin não tem não, o Kevin se salvou ali, tá ligado, mas ele tem um visual ali único, né, não é o visual das duas séries, é um visual mais pra HQ mesmo. Aí temos duas cenas engraçadas, né, de novo acontece a cena que o Ben e o Rex, eles trocam, né, de jaqueta, no caso ali foi só pra distração, e também a cena que o Rex, ele se encontra com a Gwen e o Kevin, tempo é muito engraçado ele interagindo com eles, porque o Rex dá em cima da Gwen e o Kevin fica com ciúme, né, ele absorve metal, aí eles dois tem uma treta, e o Ben, ele tá lá sendo todo impressionado pelas fãs dele, porque as fãs japonesas é muito cabulosas, elas até rasgaram a roupa do moleque e ninguém ajudando ele, tá ligado, eles lá tretando o Rex e o Kevin e o Ben lá sendo pisoteado, rasgando a roupa dele, foi muito engraçado aquela cena. Mas enfim, a Gwen, ela descobre, né, que os capangas do Van Klaas, eles estão indo lá pra um laboratório, traz um tal de promécio, mas aí, antes que eles consigam fugir e ir pra dimensão deles, o Ben, a Gwen, o Kevin e o Rex aparecem pra deter. Aí, pra dar uma distraída lá, o Biolobe, ele transforma o cientista que tava lá em um Evo, e o engraçado é que ele transforma ele num Evo, um monstro gigante, né, e o Kevin, no começo da HQ, ele tava querendo batalhar contra um monstro gigante saindo do lago ali, tá ligado, no Japão, né, tudo referência aí à Godzilla, essas coisas, aí ele virou lá. Aí o Rex foi atrás dele, enquanto o Ben e a Gwen e o Kevin ficaram lá pra lutar contra o pacote, né, aí o Ben, ele se transforma na forma suprema, né, do macacaranho. E o curioso é que o Ben, no episódio do Mutant Rex, né, no Ben e o Mutant Rex Heróis Unidos, ele não havia se transformado em forma suprema. Muita gente pergunta por quê, mas é simples, é porque ele não quis, ele não achou necessário ele usar a forma suprema, por causa que ele só usa quando acha necessário. Só que ele mencionou, né, ele falou assim pro Rex, que quando o memória não é o bastante, eu dou uma atualizada, né, e muita gente achou que aquilo ali era referência ao Ultra-T, porque logo em seguida ele vira o Ultra-T e atualiza o Rex, mas não. É porque aqui no Brasil deve ter suado dessa maneira, mas lá nos Estados Unidos ele deve ter falado de uma maneira que se remeteu mais à forma suprema, né, porque era exatamente a forma suprema que ele tava querendo se referir ali. Daí o Rex, ele consegue curar o cientista, né, consegue transformar ele na forma normal, ele consegue impedir que eles peguem o promécio, aí os capangas vão fugir e o portal tá se fechando. Aí acontece uma cena que pra gente era previsível, só que ela aconteceu de uma maneira totalmente oposta, né, que a gente achou que o Rex ia ficar preso por causa que o portal tava se fechando, aí o Rex, aí, tipo, ia acontecer mais coisa, né, pro Rex interagir lá com o Ben Aguim e o Kevin, só que não. A Aguim, ela conseguiu, o Aleman, manter o portal aberto e o Rex foi pra casa, tá ligado? Tipo, eu acredito que se fosse no desenho mesmo, o portal ia se fechar, o Rex ia ficar preso e ia acontecer mais coisa lá, né, tipo, o Rex passa pra dar uma batalha lá contra um Alien, aí depois eles dão um jeito do Rex voltar pra casa, mas não, simplesmente a Aguim conseguiu abrir lá o portal, que é uma coisa que não acontece tão comumente, né, uma coisa assim, não acontece com tanta frequência, mas é porque as HQ, elas são mais simples mesmo, tá ligado? Elas têm uma premissa, assim, mais simples, só que foi da hora, né, ver o Rex aí interagindo com o Ben Aguim e o Kevin no universo dele. E só pra finalizar, essa HQ não é Canon, né, ela é sim uma continuação, por causa que o Ben, ele reconhece lá o Rex, né, o Aguim e o Kevin, eles mencionam que o Ben já tinha falado tudo sobre ele lá e tal, então, é uma continuação, só que não é Canon, mas a gente pode ter uma base de como seria, né, a continuação se ela fosse Canon. Então é isso, né, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!